Olá, bem-vindos a mais uma atividade do Mais Desporto, Mais Saúde em Casa. Hoje trago uma atividade de motricidade fina. O que é que vão precisar? Papéis, folhas, elfa, plástico, colorido, cartão, o que tiverem em casa. E molas com as cores correspondentes, ok? E o que é que nós vamos fazer? Muito simples. Nós pegamos a mola e colocamos a cor certa. Neste caso, eu tenho o formato de flores. Vocês podem fazer o formato que vocês quiserem. Será que está certa? Não. Vamos lá procurar a cor certa. Ops! Agora, podem fazer a associação do mundo. Correspondente a cada uma das molas. Aqui não temos nenhuma. Uma, duas. Duas. Uma, duas. Três. 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 E este foi mais uma sugestão de atividade do Mais Desporto, Mais Saúde em Casa. Não se esqueçam, sigam-nos na nossa página do Facebook, Mais Porto, Mais Saúde em Rio Maior. Tchau, tchau. E até à próxima. Então, matempo. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.